Agora aqui no Skin Club você pode receber skin dos seus youtubers favoritos. Abrindo uma dessas 4 caixas da You Party, além de você receber seu item, você acumula pontos para retirar em recompensas. Entrando pelo link do comentário fixado, você vai receber 15% de bônus no seu depósito. Tá querendo comprar uma skin de CSGO? Acesse então blakestore.com, melhor opção com os melhores preços. E além de vender as skins, eles também compram seu inventário ou então fazem upgrade nas suas skins velhas. A blakestore é uma das pioneiras de venda de skins aqui no Brasil. Eles aceitam todos os métodos de pagamento e entrando no site vocês vão ver a variedade de skins que tem. E se não tiver aquela skin que você está procurando, você pode encomendar através do Facebook ou pelo WhatsApp. Para ter um desconto maior ainda e pagar mais barato, entra pelo link da descrição e usa o pão CSR. A caverna, 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 caverna. Muitos passados já. CT, 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 CT. Tem um Tetris ainda. Pronto, ano? Tem um Tetris, Saulo. Calma. Boa, pega, pega, pega. Boa. Vem cá, pegou? Tem um bomb e Tetris. Neu, neu, neu. Calma os dois outros. Boa, Sérgio. Essa B2-1 é boa. Talk about my one-taps. Agora vai ser lindo aqui. Não, não, vem, não, vem, não, vem, não. Vou abrir com o tio. Direita preso, liga, abriu. Ai, liga. Volta, volta, volta. Segura um pouco aqui, daqui a pouco a gente abre de novo, Nein. Fica aqui comigo, Nein. Já já tá vendo a A. CT, toma o HS. Pivete? Calma. Olha o B. Já vem, liga. Walk, walk, walk. Walk, pivete. Liga. Vai abrir, ó. Vai abrir. Tá bêbado, Nein. Tá bêbado ainda, Nein? Abrir junto? Você passa pela direita e eu pulo no meio da gente Fechou, fechou Alguém Eu tô lá no meio daí Alguém Pra ver janela Vamos lotar a janela Ai, mano, tô vendo Nossa, baitou, né? Linda Moscou, L Moscou, Moscou Hum, L Me matou no L Ah Não, mano Que zé Da calma, onde? Moscou Ai, está aqui Sai, sai, sai Ele vai vir na tua, velho, Bet Não vai, não vai Algo, acampou O que você, né? Oi Que você... Fogo, fogo... Tudo bem, foi Boa 4x Quantos Vamos lá pro L Plantar pro L Plantar pro L Plantar pro L Plantar pro L Não sei onde tu tá Será que ta quase, meu deus Mira, CT Fim, chefe! Fim! Fim, chefe! Fim, fim, chefe! Fim, chefe, fance, fance! Fim, chefe! Fim, chefe. Fai, chefe! Ficou, chefe! Fais, ois foi, ois foi, onde? Fai, tem, tem, cara! Fai, vence! Estou indo para o flashback Eu moquei ele Dois A e um menos 50 E o outro menos 50, com dois miados Ele é... Ele é ele Subi a janela Jeremias Ah... O outro O outro O outro O outro O outro A cabeça é para a frente Como? Telefone Não tem? CT CT Para meu pé Gordendo meu pé Comeu, tomeu fogo Ai, comeu fogo Mano, o gato está comendo meu pé Normal Pode ser, cara Sai CT Não sei Não tem Não tem Mano Sai 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 o 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